Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Strategista. Primeiramente, antes de mais nada, muito obrigado pelos 9 mil seguidores do canal, tá? Show de bola, a gente está crescendo, evoluindo. Quanto mais o canal cresce, mais me dá vontade de fazer o material aqui. Então é sempre super positivo quando a gente passa mais uma marca dessa. É pouquinho ainda, mas trabalho de formiguinha, a gente está indo em uma direção bem positiva. A gente está aqui para fazer análise dessa vez, vocês já devem ter visto aí na tela, né? Do IPO da Privária, que na verdade é uma oferta restrita. Então a gente está para avaliar a possibilidade de, depois do IPO feito, quando tem o início da negociação, ver o ativo como algo positivo ou não, tá? Então a gente tem a faixa indicativa aí do lado, tá? De R$16,30 a R$18,10. Isso daí para a oferta restrita. Então para a gente é só a título de curiosidade. A captação de R$400 milhões de reais primária, R$350 milhões secundária, novamente só a título de curiosidade, dado que é uma oferta restrita, tá? A destinação dos recursos eu coloco na tela, justamente para dar um pouco mais de cor a essa operação e a gente entender qual é a pretensão da operação pós-IPO com aquele capital adquirido, né? Conquistado, captado. Eu gostaria ali de uma clareza um pouco maior sobre as partes referentes ao controlador que a gente vê ali. Não acho que é problemático, tá? Porque a gente vai interagir com o ativo pós-IPO, então isso daí já vai estar constando ali no preço. Então não vejo provavelmente como problemático, mas é algo que seria interessante ter mais abertura ali, como geralmente a gente tem toda aquela explicação da destinação quando o IPO é aberto a varejo no prospecto preliminar, tá? Dia 22 do sete, a semana que vem, né? A gente vai ter o início das negociações sobre o TIC PRVA3, né? Que foi o que está colocado aí do lado. A gente vê a operação, é fundada em 2006, tá? Em Barcelona. Em 2008 ela inicia a operação no Brasil, só para dar uma noção da história, tá? O aplicativo aparece em 2012. A gente vê aí na tela, justamente, dado que eu estou falando em aplicativo, uma ideazinha do que é a presença deles online, tá? Para a galera que quiser dar um pause. Em 2016 a controladora é comprada pela VP, tá? E aí passa justamente a ser... Essa é a controladora na qual eles pretendem usar o capital para comprar parte da operação e por aí vai, tá? A operação é uma plataforma de e-commerce que tem um foco muito forte em flash sales, tá? Então assim, liquidação flash e sempre com marcas ali que chamam a atenção, né? O modelo tem na tela justamente para um pause. Tem várias partezinhas ali que dá para tirar um pouco mais do que se trata a operação. Mais de 330 campanhas por mês dessas de liquidação. Então é meio que como se fosse episódios, né? Você tem ali a campanha de uma marca com relação a um X de coisas e a campanha de outra marca com relação a um X de coisas. E cada campanha dessa dura de 7 a 10 dias, tá? Entrando nos números mais básicos da operação para dar uma noção do escopo que ela tem, a gente tem mais de 1.500 marcas parceiras, as informações mais relevantes aí na tela, a base de quase 15 milhões e 200 mil clientes cadastrados, 15.2 milhões, 88% do acesso via mobile, na tela aí uma abertura justamente para dar um pouquinho mais de noção, né? A operação tem aproximadamente 490 mil visitas diárias, então é movimentado, 88% da receita com clientes que tem um ano ou mais de cadastro aí na operação. Então a gente tem ali algum nível de recorrência forte, né? Na tela aí justamente uma abertura aí ano a ano, tá? E mais de 50% do GMV, tá? Que é o faturamento total ali da operação como um todo por cliente com 10 ou mais compras na plataforma, tá? Com mais de 10 compras na plataforma. Na tela, novamente, essa abertura, justamente para a gente ir devagarinho aí, entendendo um pouco mais aí como é que a operação funciona, e justamente já tendo uma definição aí de um caráter de recorrência e uma certa estabilidade na operação. Os segmentos, na tela, detalhamento aí da representatividade, começou, iniciou com o moda, e hoje em dia você tem pets, calçados, home decor, tá? Casa e decoração. Crianças, né? Infantil, kids. Acessórios, esportes, vinho e gastronomia, beauty and wellness, que é beleza e bem-estar, tá? E eletrônicos. Então assim, ela tem conseguido, como a gente pode ver na tela, não só diversificar essa base de produtos, de tipos de produtos, de segmentos de produtos, mas também crescer e ganhar ali, de fato, uma relevância. Não é uma partezinha que fica ali pequenininha, elas estão aumentando, como a gente pode ver na tela, né? O NPS dela atinge 66, depois de um processo árduo ali de evolução deles, tá? Então a gente vê aí na tela justamente esse processo. E na sequência, para quem quiser deu pause, tá? Mas e na sequência um comparativo com outras marcas para dar um pouco de cor. Eu não acho que tantas daquelas ali são propriamente comparativas. Uma vez que a gente está falando aqui de uma operação voltada muito mais ao mercado de luxo ali, né? Que acaba sendo um mercado de nicho. Mas de qualquer forma, eu acho que é interessante ter uma noção da questão operacional, né? De o quanto consegue entregar na hora e por aí vai, tá? Falando em entrega, as entregas em 2020, eu vou detalhar aqui, mas a gente já começa com a abertura do processo e tipos de operação na tela, tá? Apenas ilustrativo. Grande parte ali é fácil de entender, né? A gente tem um pedaço ali que é consignação, a gente tem um pedaço que a própria operação ou compra ou tem consignado e um outro pedaço onde a operação só faz só o link entre ela e o cliente e a marca no final e a marca mesmo envia para o cliente, né? O que a gente tem ali também é um OM4P, OM4P, tá? Que consiste no quê? Em o uso da capacidade ou matéria-prima ociosa da marca parceira, tá? E aí vende, faz e vende já com exclusividade para a privada. Isso daí acaba gerando o ganho tanto da marca parceira, é uma Gucci da vida, que não fica com a operação parada ou com aquela parte ociosa e rende também para ela aqui que acaba conseguindo mais vezes gerar aquele modelo dela de desconto e um negócio meio sale, né? Meio, meio, meio... Desconto, liquidação. Liquidação é a palavra. Meio liquidação de marca mais de luxo conhecida, tá? 97% das entregas são feitas on time, né? Em tempo. 96% por completo. 97% são entregas perfeitas, 97%. E 8,8% de devoluções é o que eles tiveram no ano de 2020. A operação vem com uma base de clientes crescente. Isso daí o IPO deve ajudar, inclusive, porque acaba dando uma visibilidade. A gente vê esse efeito na Enjoyry, a gente vê esse efeito na Mosaico, a gente vê esse efeito em várias marcas que não eram tão conhecidas e o IPO acaba chamando atenção e gerando ali, né? É um buzz, um burburinho em cima daquilo. Acompanhado do aumento do número de marcas, esse aumento do número de clientes, então a gente vê um crescimento paulatino do número de marcas associadas, inclusive ali denotando o percentual de marcas novas, tá? Alguns exemplos das marcas parceiras aí na tela para a gente ter uma noção de que tipo de produto a gente está falando. A gente pode ver que é bem variado, tem vários segmentos aí, todos eles em geral com marcas de qualidade, com marcas mais vinculadas ao luxo. A organização das mesmas aí por categoria, então por uma pirâmide, onde eu mostro ali o ticket médio da marca versus o que ela representa em geral. no faturamento, a gente acaba vendo que tem uma proporcionalidade inversa ali, né? Quanto maior o ticket médio, menor a participação, tá? Como a gente pode ver aí, que constitui uma base consideravelmente diversificada, como a gente vê demonstrado no gráfico ali, à medida que vai complementando até chegar no centro, a gente vê que tem várias marcas ali compondo aquele faturamento inicial, de modo a operação não ficar presa a uma marca ou outra, né? O nível de clientes recorrentes é forte, isso dá uma estabilidade à operação, tá? E com o custo de aquisição do cliente caindo, o que é bem positivo, né? À medida que eu estou crescendo ali, o custo de aquisição do cliente cai cada vez mais, pelo fato de ser mais conhecido e por aí vai, e isso deve continuar nessa tendência, não a zero, mas deve continuar nessa tendência de redução, tá? Tendendo ali a um nível mais baixo e com o retorno do investimento feito muito rápido. Então, o retorno desse investimento que eu faço com o custo de aquisição de cliente acaba me retornando ali, me pagando aquilo e me dando o ganho muito rapidamente, o que garante a viabilidade de uma operação praticamente sem susto, né? A gente tem aqui uma operação bem amarrada, tá? A abertura de uso da análise de dado para a melhoria das operações, de saber o que o cliente quer, de entregar com mais facilidade, de prever as vontades na tela, tá só para dar um pouco mais de granularidade no que tange a operação, acho interessante, mas não é propriamente um divisor de águas. É algo que é positivo, mas a gente vê várias operações fazendo isso, é mais o padrão do que qualquer outra coisa. A gente passa para o operacional financeiro, que é bem alinhado e positivo, tá? Considerando o setor especialmente, a empresa é basicamente uma atravessadora, então é normal que ela tenha margens mais baixas, dado que o que ela faz é basicamente linkar o cliente às lojas e aí trabalhar ali naquela margem baseada ali nessas promoções, nessas liquidações, né? O crescimento da receita operacional líquida é bem positivo, a gente consegue ver inclusive aí de forma gráfica para vocês, só para dar uma noção, eu gosto de botar a forma gráfica às vezes porque dá uma ideia visual, para quem pensa visualmente, dá uma ideia visual do que estamos falando, especialmente, isso é positivo especialmente com a manutenção das margens EBIT nos últimos dois anos, a gente viu que tem uma redução ali do 2018 para 2019, mas o crescimento contínuo vem aí com a manutenção, mesmo durante a pandemia, o que justamente denota a capacidade de escalabilidade da operação sem ter que pagar por isso com um aperto de margem pelo menos até o momento, tá? Isso com lucro líquido positivo nos últimos três anos, o que dá à empresa novamente esse caráter de estabilidade, tá? O fato de ser caixa líquida, de não ter endividamento líquido, deixa a operação mais tranquila ainda, não tem ali a pressão de despesa financeira, especialmente nesse momento onde eu tenho juros palatinamente crescendo, por mais que não seja algo que afeta a operação, aqui eu tenho menos uma pressão ali que me faz justamente poder operar baseado no que é importante para mim operacionalmente, no que é inteligente para mim do operacional financeiro e não sob a pressão de ter que pagar juros ou ter que amortizar a dívida, tá? Finalizando, eu gosto da ligação com o nicho de luxo, tá? Eu acho que clientes desse setor geralmente são menos afetados por intempéries econômicas, a gente viu aí, por exemplo, na pandemia que eles tiveram um benefício na massa patrimonial que eles têm, ao contrário do restante da população, a estabilidade da operação foi demonstrada, a gente tem ali uma recorrência de clientes, uma relação de longo prazo com as marcas, uma base de marcas bem diversificadas, além da ampliação das categorias, o que justamente reduz o risco sistêmico de estar exposto pura e simplesmente à moda ou à bolsa ou a qualquer coisa do gênero, tá? Crescimento consistente é outro ponto positivo da operação, que deve ser auxiliado pela publicidade gerada, mesmo que de forma indireta, pela IPO, aquele burburinho, aquele bus, aparece em notícia e por aí vai, a gente viu isso acontecer com várias operações, Melius, Enjuei, Mosaico e por aí vai, e a operação financeira é muito bem alinhada, então eu acho uma ótima adição para o portfólio, e eu aguardo justamente o início das negociações para a gente poder ver um andamento tanto de preço quanto de volume e a partir dali tomar uma decisão que obviamente, como sempre, vai ser avisada tanto no Instagram do canal, no Stories, quanto na aba comunidade aqui do canal, tá? Então, sempre aberto aqui e a análise, à medida que a gente vai vendo o que vai acontecendo pós, no dia 22 e dali para frente, a gente vai justamente avaliar a possibilidade de adicionar o ativo ao portfólio, porque eu acho que, de fato, médio e longo prazo é bem interessante para o portfólio, a operação ainda é consideravelmente pequena, tem um espaço consideravelmente grande para crescer, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali disponível para tirar dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera com um belo detalhe, um grande abraço a todo mundo e até o Compondo a Tese amanhã, ao meio-dia.